É, virou moda da hate no Paulo Sem Motivo. Vamos lá, presta bem atenção no que eu vou dizer, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Paulo e Red hoje são os maiores influenciadores da cidade, correto? 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 Correto, né? Teve esse bagulho do Mazarop aí, tal, 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 tal? E muita gente falou meta, sete tela, que foi RP forçado, piriri e pororó, certo? Correto? Vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Tudo certo até aí? Olha, olha, me dá um minuto. Tudo certo até aí? Então, tipo assim, vocês estão acompanhando, né? Show? Show. Quando ele... Presta atenção. A Cagiu postou algo que aparentemente foi avaliado. Vocês cancelaram o trabalho? Oh, tem, tem, ó. Oi. Ah, é verdade, tem que cancelar. Cancela, cancela, cancela. Não, pior que eu vou... Eu vou bater a cabeça, não vai compensar. Vai bater a cabeça por quê? Ué. Ah, presta atenção, tá? Administração. Você sabe, né? Administração. Não é nada. Na verdade, é o que eu mais quero. Mas, ó. Eu vou ficar cedo e quando eu vou lá pra amanhã, por favor. Exato. Aí você abre... É, exatamente isso. Deixa pra amanhã, porque aí vai ter mais coisa. Ó, presta atenção. Porque senão você vai ficar reagindo só picadinho, cara. Então, presta atenção, ó. É... O Red e o Paulo são os maiores influenciadores da cidade, certo? São as pessoas que tem mais público, mais view e etc. E são pessoas assim que o chat enaltece. São amados. Quando perde, o chat fica maluco. O chat fica doido, transtornado. São duas pessoas que o chat odeia ver perdendo, tá ligado? Odeia. Antigamente, o chat do Paulo nem tanto. Mas hoje, o pessoal odeia ver eles perdendo. Tudo que eles perdem, hoje se remete à meta. Realmente, aconteceram alguns metas. Isso não quer dizer que todos sejam. Tá? Realmente, aconteceram vários metas. Mas, não quer dizer que todos sejam. Alguns não são. O que acontece? A partir do momento que você julga ser meta, ou que você comenta isso em live, isso gera uma opinião. Você forma uma opinião no chat, certo? A partir do momento que você gera uma opinião no chat, aonde foi meta e demonstra a sua indignação, o chat vai comprar a sua ideia. Porque é o seu chat, o chat que te protege, o chat que gosta de você. Então, a partir do momento que você se injuriou por algo, isso quer dizer o quê? Que você não curtiu aquilo. Então, logicamente, o seu público também não vai curtir. E aí vai disseminar o ódio no outro streamer que, às vezes, não deu meta. Então, a partir do momento que você, mesmo sem saber, só prejulga que, ah, caralho, aí, ó, sete telas, tu já fudeu a live do outro cara. Porque, eu vou dar um exemplo, tá? O Paulo, ele tem 100 mil pessoas. Se 1% da live dele for na live de uma pessoa... Deixa eu colocar aqui. Uma pessoa que não é tão conhecida. Eu. Eu. Eu tenho agora 500 pessoas na live. 600. Se eu matar o Paulo e ele subjugar que foi um meta, falar, caralho, pô, isso aí foi meta, pô. Não tem como ter me achado aqui. Por mais que eu tenha a minha live pra provar que não foi, 1% da live dele que vim pra minha live me dar hate, ele engole o meu chat. Sabe por quê? No chat com 600 pessoas, né, tão movimentado, com 1% da live dele que vai vir me dar hate. Então, minha live vai virar um inferno. Porque, se você imagina, eu tenho 500 pessoas hoje na live agora. 600. Imagina a pessoa que tem 10, 20 pessoas. Vai 1% da live do Paulo. Mil pessoas, assim, ó. Regaçando. Filha da puta, meta, seu merda. Isso foi só porque ele prejugou a situação. Nem foi meta. Mas ele simplesmente achou que foi. Isso já cria uma opinião. Então, assim, o que eu tô dizendo, o que eu tô querendo dizer com isso, é que você falar que as pessoas estão dando hate no Paulo, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Tipo, eu real não sei o que tá acontecendo. Eu não sei se o Paulo tá tomando hate, eu não sei se as pessoas do Paulo estão dando hate, eu não sei o que tá acontecendo. Isso é só um exemplo, tá? Que as pessoas que fazem live tem que ter cuidado com aquilo que falam. Principalmente os grandes. Porque um efeito manada de um cara grande em cima de um pequeno é avassalador. E existem pessoas que, infelizmente, não têm cabeça pra isso. Não conseguem segurar um hate. Entendeu? Tá acontecendo os dois, então. Isso não pode acontecer. Isso tem que ser parado, tá ligado? Isso tem que ser parado. E eu vejo que o Paulo é uma pessoa que contém muito o chat dele. Mas, infelizmente, ele não tem como conter 100 mil pessoas. Não tem como. Sempre vai sair do... Não tem como você manter. Eu vejo que ele é um cara que ele fala... Ele fala pra não dar hate, não sei o que, não sei o que. Eu vejo, eu vejo isso. Ele é um cara que ele... Eu já vi ele perdendo tempo na live dele parando pra explicar pra vocês. Não vai lá, não dá hate. Se for lá, pô, vai lá dar coração. Eu vejo que ele é um cara. Mas nem todo mundo faz isso. Entendeu? Ele querendo não é um exemplo. Ele é um exemplo hoje disso. Você entendeu? Ele é um exemplo disso hoje. Então, tipo assim... Eu usei ele como exemplo justamente porque... Eu sei que por mais que ele tente controlar o chat dele... É praticamente impossível você impedir. A gasolina, pudimzinho. Aham. Aquele posto ali tá dando pra você. É praticamente impossível você conter todo mundo, tá ligado? Você é escudido? Não, tá não. Não. O Cotonete tá me mandando mensagem. Ah, é que ele quer. Perguntou se eu ainda tô com o negócio de PT ou nem...